Imagina esse dinheiro aqui pingando na sua conta todos os dias. Nesse vídeo daqui eu vou te mostrar uma inteligência artificial que te permite ganhar mais de 100 reais todos os dias dentro do TikTok. E usando apenas 20 minutos por dia o TikTok, você já consegue ganhar mais de 100 reais sem produzir conteúdo, sem fazer dancinha e sem gravar nenhum vídeo. Amigo, só você fazer o passo a passo completo para você desbloquear duas novas formas de monetização dentro do TikTok. Então se você já está ansioso pelo conteúdo, já senta o dedo no like, se inscreve no canal, qualquer dúvida que restar pode deixar um comentário aqui embaixo. Vamos direto iniciar o passo a passo. Lembrando que se você tiver acesso apenas à internet, você já consegue copiar e colar tudo que eu vou fazer aqui agora. Então vamos direto para o passo a passo na prática. Como que vai funcionar a estratégia desse vídeo daqui? Eu vou ensinar para vocês como a gente ativa a monetização secreta do TikTok. Que diferente da monetização padrão. O que é monetização padrão, Gustavo? É o quanto o TikTok te paga pelas visualizações que você gera dentro da plataforma. Porém, você precisa pegar muitas e muitas e muitas visualizações para monetizar aqui dentro da monetização padrão. Então eu vou ensinar uma maneira de que você, TikToker iniciante, consiga ganhar até 10 vezes mais dinheiro dentro da plataforma. Pode ficar tranquilo que você não vai precisar aparecer, você não vai precisar usar nem a sua voz, meu amigo. Basta conseguir o passo a passo completo do que eu vou fazer dentro deste vídeo daqui. Lembrando que essa estratégia aqui, meu amigo, ela é revolucionária porque tem uma inteligência artificial que ela basicamente faz todo o trabalho para a gente conseguir ganhar dinheiro dentro da plataforma do TikTok. E mais uma coisa muito importante, meu amigo, além da monetização secreta, eu vou te ensinar como que você consegue ganhar bem mais dinheiro dentro da monetização padrão também. Como aumentar o seu RPM, que é a receita por mil visualizações, dentro do seu TikTok para você explodir o algoritmo, meu amigo. E começar a ganhar muito dinheiro dentro dessa plataforma. Pouquíssima gente sabe dessa estratégia e eu vou te passar ela aqui agora de primeira mão. Vamos direto agora para o passo a passo completo na prática. Então vamos lá começar a nossa estratégia do zero, meu amigo. Você tem que seguir esse passo a passo junto comigo se você quiser ganhar dinheiro dentro do TikTok. Tanto com a monetização quanto com a monetização secreta que eu vou ensinar para vocês. O primeiro passo que você tem que fazer é criar um novo e-mail, galera. Por que criar um novo e-mail? Eu já não posso usar o e-mail que eu tenho, Gustavo. Criem um e-mail novo porque ele vai ser crucial para a gente usar daqui a pouquinho. Tanto para criar nossa conta do TikTok quanto para criar nossa conta dentro da inteligência artificial. Então vamos lá. Vamos clicar aqui em fazer login e vamos clicar aqui em criar conta para a gente criar um e-mail novo, galera. E a gente vai deixar o nosso Gmail aberto, galera. Porque a gente vai precisar copiar e colar algumas vezes este e-mail daqui, galera. Para a gente criar nossa conta tanto dentro do TikTok quanto dentro da inteligência artificial para você conseguir ganhar dinheiro dentro da plataforma. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer agora? Entrar dentro do TikTok e preparar o nosso perfil para a inteligência artificial gerar os vídeos automaticamente para a gente. E o seu único trabalho, meu amigo, vai ser postar do jeitinho que eu vou fazer com você para você desbloquear as duas monetizações. Vamos lá. Estamos aqui então dentro da plataforma do TikTok para a gente fazer a criação do nosso perfil. Lembra que eu falei para vocês que eu queria mostrar para vocês uma maneira de vocês monetizarem até 10 vezes mais dentro do TikTok? Galera, a monetização do TikTok, assim como a monetização de qualquer plataforma, igualmente a plataforma aqui do YouTube, eles pagam mais por certos assuntos. Como assim certos assuntos? Se você fala dentro das suas mídias sociais de assuntos relacionados a finanças, saúde e relacionamentos, finanças, saúde e relacionamentos, o seu RPM, que é a receita por mil visualizações, que é o quanto a plataforma te paga, ela tende a aumentar muito, meu amigo. Muito, muito, muito. Principalmente o nicho de finanças. E você aí na sua casa consegue criar um TikTok, mesmo sem entender nada de finanças. Lembrando que vai ser a própria inteligência artificial que vai fazer todo o trabalho para você. Como a gente quer receber 10 vezes mais dentro do TikTok, vamos partir para a criação de um perfil no nicho de finanças, meu amigo. Você não vai precisar gravar nada, não vai precisar aparecer e nem mesmo usar a sua voz para ganhar dinheiro dentro desse perfil. E o melhor de tudo, a inteligência artificial já vai fazer tudo para você. Você só vai ter que programar os vídeos do jeitinho que eu vou fazer junto com você. Vamos lá. Aqui dentro da parte de criação de perfil do TikTok, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui embaixo, não tem uma conta, criar conta. Você pode repetir nesse processo pelo celular também. Vamos colocar aqui, galera, como a gente já está aqui no Google Chrome, eu vou criar uma conta com o Google. Até porque a gente criou um e-mail, esse e-mail aqui, justamente para isso, galera. Então, eu vou clicar aqui em continuar com o Google. Estamos conectando a nossa conta, nosso e-mail novo com o TikTok. Continuar. Beleza, ele já está vinculando a nossa conta do Google. Passamos pela confirmação para mostrar que a gente não é um robô, né? E agora vamos colocar uma data de nascimento. Aqui, tanto faz também, galera. Só coloquem acima de 18 anos, né? Beleza, vamos criar um nome de usuário agora. Para você ter ideias de nomes para usuários, você pode abrir o ChatGPT e pedir para ele gerar nomes para você, igual eu vou fazer agora. Então, você vai abrir o Google, vai digitar por ChatGPT, desse jeitinho. Você vai clicar no primeiro link, que é o ChatGPT, e vai clicar aqui em criar sua conta se você não tiver conta dentro do ChatGPT. Também vou continuar com o Google, porque a gente criou o nosso e-mail para isso. Pronto, já estamos dentro da plataforma do ChatGPT. Vamos agora pedir para ele nomes, ideias de nomes para o nicho de finanças, para a gente criar o nosso TikTok Dark do zero. Vamos lá, para ganhar dinheiro com a plataforma. Ideias de 10 nomes para um TikTok Dark sobre o nicho de finanças. Opa! Finanças no Brasil. Beleza, vamos escrever desse jeitinho aqui, galera. Vamos dar um Enter. O ChatGPT me deu um nome aqui que eu achei bem legal. Bolso cheio BR. Vamos colocar o seguinte aqui dentro do nosso perfil do TikTok. Bolso cheio. Vamos deixar bolso cheio, que eu já gostei bastante desse nome aqui. É um nome bem criativo. Aqui na biografia a gente pode colocar cortes sobre finanças. Beleza, desse jeitinho aqui está bom. A gente precisa de uma fotinha agora de perfil também, galera. Se você quiser pegar uma fotinha de perfil, basta abrir o Canva. Não tem muito segredo para fazer uma foto de perfil para o TikTok. Você pode usar o Canva tanto no celular quanto no computador. Aqui no computador, basta clicar em criar um design e colocar aqui logo. Desse jeitinho aqui. Basta você colocar aqui, logotipo com ilustração. E para a gente fazer um logo, galera, é muito simples. O que eu gosto de fazer nos meus logos, nas minhas plataformas. Eu clico aqui no fundo. Coloco um fundo preto aqui no Canva. Um fundo preto desse jeitinho aqui. Venho aqui em elementos e coloco alguma coisa relacionada a dinheiro, galera. Porque o nosso nicho vai falar sobre finanças. Então pode ser algo relacionado a dinheiro. Eu achei essa imagem aqui muito bonitinha. Eu estou pegando uma imagem pró do Canva, mas você pode pegar qualquer imagem gratuita, galera. Então a gente vai deixar ele aqui para ficar bem no meio. E a gente pode colocar um texto embaixo clicando em texto. Inserir título. Vamos colocar a letra. Opa. Vamos colocar aqui o nome do nosso canal. Bolso cheio. Beleza. Vamos mudar a fonte. Deixar uma fonte mais bonita. Ou a gente simplesmente pode clicar aqui em cima da fonte. Efeitos, contorno e colocar um contorno dourado. Vai ficar bem legal. Beleza, galera. Já achei bem interessante esse logo aqui. A gente clica em baixar. Pode clicar em baixar. É só clicar agora aqui nesse botãozinho de salvar. Pronto. Vamos confirmar. Beleza. Nosso perfil já foi alterado. É só a gente atualizar a página agora. Prontinho. A página foi atualizada, galera. Bolso cheio. E aqui a foto também do nosso perfil. Galera. O nome aqui em cima você não precisa trocar se você não quiser. Mas se você quiser é só clicar em editar perfil e alterar o seu nome de usuário também. Geralmente o TikTok não permite que contas novas alterem o nome de usuário. Então o mais importante aqui é ter uma fotinha legal e o nome aqui bacana aqui embaixo. E colocar uma descrição básica também, galera. Então já deixamos o terreno pronto do nosso TikTok. O terreno do nosso TikTok está prontinho para a gente ativar a inteligência artificial e fazer ela monetizar no automático para a gente. E como que você faz isso agora, meu amigo? Presta atenção nesse passo a passo que agora eu vou te revelar o ouro da estratégia. Agora que a gente já está com a nossa base pronta, vamos para o outro passo a passo que é entrar dentro dessa inteligência artificial para ela gerar os cortes para a gente. É muito importante que você faça exatamente o que eu vou fazer agora para você ter sucesso nessa estratégia e conseguir monetizar com o TikTok. Tanto utilizando a maneira tradicional de monetização por visualizações quanto da maneira que eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho. Vamos lá. Como que a gente faz? Você entra dentro do Google e digita por Opus Clip. Desse jeitinho aqui, galera. Vou até dar um zoom para vocês verem. Opus Clip. Opa, é com um P só. Opus Clip, essa inteligência artificial, ela vai gerar cortes automáticos para você postar dentro do seu TikTok. Já mostrei ela aqui no canal, porém eu vou te mostrar agora como você adapta ela para postar especificamente dentro do TikTok. Então presta atenção e segue o passo a passo. A gente clica em cima da plataforma e já entramos dentro do site do Opus Clip. Ele está todo em inglês, galera. Você pode clicar com o botão direito aqui na plataforma e clicar em traduzir para o português. Prontinho. Já foi para o português. Como a gente está com uma conta nova dentro do Gmail, galera, um e-mail novo, você vai conseguir utilizar essa inteligência artificial, começar a utilizar ela de graça, meu amigo. E já de graça você já consegue ter resultados utilizando essa estratégia. Então como que a gente faz? A gente clica aqui em inscreva-se, é grátis. E agora ela vai pedir para você entrar com o e-mail. E a gente vai criar uma conta pelo Google também, porque a gente criou uma conta no Gmail justamente para isso, para utilizar ela, a ferramenta, com o tempo gratuito dela. A gente clica aqui. Beleza. Agora a inteligência artificial, ela vai liberar para a gente, galera, 90 minutos de créditos grátis. E basta você utilizar do jeitinho que eu vou fazer para você usufruir dela de graça e já conseguir ganhar dinheiro dentro do TikTok. E a gente vai clicar agora em começar. Prontinho, galera, temos uma hora e meia de cortes 100% gratuitos. O que essa inteligência artificial faz? Presta atenção nesse passo a passo agora para você copiar e colar e já sair daqui ganhando dinheiro. O que você vai fazer? Como o nosso TikTok, ele fala sobre finanças, você precisa pegar algum vídeo dentro do YouTube relacionado a finanças e trazer o link aqui dentro da inteligência artificial. Vai ser essa inteligência artificial que ela vai automaticamente fazer os cortes para você do vídeo longo do YouTube e assim você tem conteúdo para postar dentro do TikTok. Mas você tem que fazer do jeitinho que eu vou fazer, senão não vai dar certo. Vamos lá. Qual que é a melhor forma de você viralizar cortes sobre finanças dentro do TikTok? Pegue nome de pessoas que já são grandes nesse nicho e coloque aqui dentro do YouTube. Ah, Gustavo, não vou ter problemas com direitos autorais e direitos autorais e direitos autorais é a coisa que eu mais leio aqui no meu canal, galera. Não se esquenta com direitos autorais. Vídeos curtos não tem problemas com direitos autorais. Na verdade, é pelo contrário. As pessoas, elas incentivam vocês a fazerem cortes sobre o conteúdo delas porque assim elas vão ganhar mídia de graça. Então, além de você ganhar dinheiro, a pessoa que você está cortando também ganha dinheiro. Qual que é uma das figuras públicas mais famosas dentro do nicho de finanças e do nicho de dinheiro para você fazer cortes atuais, cortes originais com inteligência artificial e conseguir lucrar com isso, meu amigo. A gente vai fazer, por exemplo, teve um podcast do Tiago Fintz que ele foi no podcast do Primo Rico. Então, basta você colocar Tiago Fintz Primo Rico aqui dentro e ele vai pegar o podcast completo do Tiago Fintz com o Primo Rico. Ele foi postado somente há 11 meses atrás. Ele é muito recente e você consegue fazer cortes 100% originais e ganhar dinheiro com isso. Como que eu faço isso, Gustavo? Presta atenção nesse passo a passo. Você vai clicar aqui em cima do vídeo. Lembrando que você pode fazer isso com qualquer pessoa que seja relevante no mercado, tanto no marketing digital quanto em finanças. Então, beleza. A gente já está aqui com o podcast aberto. Ele tem 1h40 de podcast. O que você vai fazer, meu amigo? Você vai clicar aqui no link do YouTube. Você vai copiar esse link do YouTube, voltar aqui no Opus Clip e colar o link do podcast. Ele está carregando para a gente fazer os cortes no automático. O que você tem que fazer agora, meu amigo? Depois de colar o link aqui em cima, você vai descer aqui, galera. E a gente vai agora colocar o tempo dos nossos cortes. O TikTok, ele só monetiza cortes acima de 1 minuto, galera. Então, você tem que fazer esse passo a passo junto comigo. Descendo aqui novamente, o que você vai fazer? Você vai... A inteligência artificial, ela te dá 1h30 de cortes gratuitos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que diminuir o tempo aqui para 1h30, galera. De 0 para 1h29,54. Beleza. Já vai estar dentro do tempo da inteligência artificial. Se você quiser pegar do meio para o final, pode ser. Ela apenas tem que somar 1h30 no total para você conseguir cortar sem ter problemas aqui na inteligência artificial. 1h29,54, tá bom. Aqui, ele pede para você quais vão ser o tempo, os tempos dos cortes dentro desse vídeo do YouTube. Para o TikTok monetizar seus cortes, tem que estar acima de 1 minuto. Então, você vai colocar entre 60 segundos a 90 segundos. Esse é o tamanho ideal para você monetizar dentro do TikTok. Então, você vai colocar 1h30 aqui em cima e 60 por 90. Subindo aqui um pouco, galera, ele pede para você colocar as legendas no vídeo. Eu recomendo que vocês coloquem as legendas, galera, no meio do vídeo, porque assim viraliza muito mais, meu amigo. Quando as legendas ficam aparecendo no meio, piscando no meio, as pessoas ficam presas no vídeo. Você consegue monetizar, viralizar mais rápido ainda. Então, eu sempre pego a legenda que está no meio do vídeo. Vamos procurar ela aqui, ó. Essa daqui mesmo, galera. Essa daqui que está no meio, ó. Essa legenda daqui. Já está tudo certinho, ó. Colocamos 1h30, 60, 90 segundos. E beleza. A legenda no meio. Já pode clicar aqui, ó. Gerar clipes em um clique. Você vai clicar nesse botão. E agora, automaticamente, a inteligência artificial cortando automaticamente para a gente, galera. A inteligência artificial, ela vai demorar aqui mais ou menos 14 minutos para fazer os cortes para a gente. Na verdade, eu acho que vai até mais rápido, porque já está em 40%. Está carregando bem rápido. Automaticamente, essa inteligência artificial, ela está gerando os cortes para a gente do podcast do Tiago Fint. Assim, você vai ter cortes 100% originais para você conseguir monetizar e lucrar dentro do TikTok. Agora, meu amigo, depois que os cortes ficarem prontos, eu vou ensinar como você desbloqueia a segunda monetização dentro do TikTok. Monetização essa que paga 10 vezes mais do que a monetização padrão de visualização. Então, presta muita atenção agora nesse outro passo a passo, porque ele que vai definir se você vai ganhar pouco dinheiro dentro do TikTok ou se você vai ganhar muito dinheiro dentro do TikTok. Vamos lá. Beleza, galera. A inteligência artificial já gerou para a gente os cortes no automático. O importante é a maioria ser acima de um minuto. Um minuto e 26, um minuto e 4. Esse aqui teve menos também, mas não tem problema. Um minuto e 4, um minuto e 13, um minuto e 33, um minuto e 9, um minuto e 5, um minuto e 39, 41 segundos. Galera, pode ficar tranquilo, que mesmo tendo alguns abaixo de um minuto, também vai te ajudar a monetizar, porque a nossa segunda forma de monetização, ela vai dar dinheiro em qualquer um desses cortes. Então, pode ficar tranquilo. Ele nos gerou a inteligência artificial, 36 cortes, galera. 36 cortes. Olha a qualidade desses cortes. Vamos baixar um para vocês verem, galera. Esse aqui você pode fechar. Já baixou um corte para a gente. Beleza. Olha a qualidade desses cortes, galera. A legenda aparecendo automaticamente no meio do vídeo. A qualidade do vídeo está em 4K, galera. Isso é muito impressionante. Ela já fez todo o trabalho para a gente. E agora, meu amigo, você precisa fazer, dar aquela apimentadinha para a gente desbloquear a segunda monetização. Já com esses cortes prontos, você já consegue postar e monetizar, galera. Se você conseguir monetizar com esses cortes aqui, você vai ganhar a monetização padrão do TikTok. Mas como que faz para você ganhar dinheiro logo começando do zero, meu amigo? É agora que vai entrar o ouro da estratégia. Antes de eu mostrar para vocês como desbloquear a segunda monetização do TikTok, muita gente me pede nos comentários do canal se eu recomendo algum curso, algum treinamento. E se eu tenho algum treinamento. Galera, eu não tenho um treinamento, porém, eu recomendo o treinamento onde eu aprendi tudo aqui no canal. Tudo conhecido para vocês de graça. Eu aprendi no treinamento que está no primeiro comentário fixado. É o primeiro link do comentário fixado. E caso você não queira entrar para o treinamento agora, tem também o segundo link, que é um mini curso gratuito. Só clicar aqui embaixo e se inscrever também. Mas se você entrar dentro do treinamento, será muito bem-vindo. Vamos agora seguir para a nossa estratégia do TikTok, de como ganhar dinheiro no TikTok. Vamos lá. Como que você vai fazer agora para desbloquear a segunda monetização dentro do TikTok, além da monetização que paga pelas visualizações? Você vai ter que fazer o seguinte agora, meu amigo. Por exemplo, a gente baixou este primeiro vídeo aqui, né, galera? A gente pegou aqui, ó, um vídeo de 1 minuto e 35, esse primeiro vídeo. Eu vou fazer de exemplo com vocês nesse vídeo e vocês vão fazer em todos os outros vídeos que vocês vão ir baixando aqui dentro do Opus Clip. Só ir baixando vídeo por vídeo para a gente fazer junto esse passo a passo. Depois que você baixar o primeiro vídeo, o que você vai fazer? Você vai entrar dentro do Google, galera, e vai digitar por Clipchamp. Dei esse jeitinho aqui comigo. O que é Clipchamp? É um editor de vídeo gratuito. Gustavo, a inteligência artificial já não me deu os vídeos. Para que eu vou editar meu vídeo? Você não vai editar o seu vídeo, meu amigo. Pode ficar tranquilo. Você apenas vai colocar uma chamada para a ação no finalzinho do seu vídeo. Porque isso vai fazer com que as pessoas que assistirem até o final, elas paguem para você o que você vai oferecer para elas. Gustavo, vou oferecer o quê? Eu não tenho produto, não sei vender. Então é só seguir o que eu vou fazer agora, meu amigo. Pode ficar tranquilo. Qualquer iniciante consegue ganhar dinheiro dentro do TikTok. Clicando aqui dentro do Clipchamp, o que você vai fazer? Você vai clicar para criar a sua conta. Estou clicando aqui em Try for Free. Se a gente traduzir aqui para o português, vai ser experimentar gratuitamente. Você vai clicar aqui e criar a sua conta. Não tem erro, galera. Depois de vincular a sua conta aqui dentro do Clipchamp, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em criar novo vídeo. Beleza. Depois de clicar em criar novo vídeo, a gente vai arrastar o vídeo, todos os vídeos que a gente baixou do Opus Clip aqui dentro. A gente vai fazer esse passo a passo, vídeo por vídeo. Mas é muito simples e rápido, meu amigo. E isso que vai definir se você vai ganhar muito dinheiro no TikTok ou não. Então presta atenção nessa dica de ouro. O vídeo que a gente baixou, vamos puxar para cá, galera. Ele está carregando. A gente vai clicar no maisinho para ele vir aqui na aba de edição. E beleza, galera. O nosso vídeo já está aqui dentro. O que você vai fazer agora? Presta atenção. Nos últimos 20 segundos do vídeo, galera, ele termina em 1h35. Vamos pegar aqui desde 1h15. Nos últimos 20 segundos de todos os vídeos, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão clicar aqui em texto e vão clicar aqui em adicionar texto, galera. Vocês vão adicionar um texto. Você vai puxar aqui, galera, e vai colocar esse texto nos últimos 20 segundos do seu vídeo do TikTok. Porque assim, o seu texto, você vai puxar ele aqui para cima, galera. O texto aqui para cima. E agora o que vai acontecer? O vídeo vai passando e na hora que chegar nos últimos 20 segundos, o seu texto vai aparecer aqui em cima. O que você tem que colocar nesse texto? Você tem que colocar nesse texto o seguinte, meu amigo. Uma chamada para a ação. Galera, eu até alterei aqui o formato do nosso título. Eu peguei essa fonte daqui, que é uma fonte que ela tem até uma animação, galera. E eu escrevi o seguinte. Nos últimos 15 segundos vai aparecer a chamada para a ação que as pessoas que vão estar assistindo o seu vídeo vão ler. Presta atenção. Você viu? Apareceu uma animação aqui escrito o seguinte, galera. Me chame no direct para aprender mais sobre marketing digital. Por que está escrito marketing digital? Porque o convidado aqui, o Thiago Fintz, ele falou nesse podcast sobre marketing digital. Então, se a pessoa falar no vídeo sobre finanças, você coloca. Me chame no direct para aprender mais sobre finanças. Se o seu vídeo falar sobre vendas online, você coloca. Porque vendas online também é marketing digital, né, galera? Mas beleza. Só para vocês entenderem. Cada tema relacionado a finanças que a pessoa do seu vídeo falar, você coloca para te chamá-lo no direct, que você vai enviar um link para essa pessoa. Que link é esse, Gustavo? Você vai enviar um link de afiliado. Como assim afiliado, Gustavo? Existem diversas plataformas aqui dentro na internet. Por exemplo, esta é a Qify. Todos esses aqui são produtos digitais, produtos online, que você pega o seu link de afiliado e você consegue receber uma comissão de venda por cada produto. Aqui também a gente tem a Hotmart, galera. A Hotmart também é uma outra plataforma onde você consegue vender online aqui dentro também. E aqui, galera, é a plataforma da Adopos. Por exemplo, vamos supor que você queira ensinar a pessoa a ganhar dinheiro aqui fazendo Google Ads, galera. Tem isso aqui, ó. Método Turbo Google. Isso aqui faz parte do marketing digital. É um produtinho bem barato. Ele custa R$40,00 e você recebe R$20,00 por indicação. O que você faz? Você clica em cima desse link. Lembrando que esse passo a passo serve para qualquer plataforma, tanto para a Qify quanto aqui para a Hotmart também. Aqui dentro da Adopos, você clica no produto, se afilia ao produto, galera. Você se afilia ao produto, parabéns, você acabou de se afiliar ao produto. Você fecha esse daqui, vem aqui na esquerda, galera, em produtos, sou afiliado e você vai receber o seu link de afiliado. Clicando na setinha aqui para baixo, você vai clicar em URLs de divulgação e este daqui é o seu link de afiliado, meu amigo. A partir deste link daqui, você consegue receber comissões de venda. Então, o que vai acontecer? Você vai postar esse vídeo aqui no TikTok do jeitinho que eu vou postar com você. Eu vou fazer junto com você daqui a pouquinho. E assim, galera, quando chegar nos últimos 15 segundos de vídeo, vai ter uma chamada para ação para a pessoa te chamar no direct. E todo mundo que for te chamando no direct, meu amigo, você manda o seu link de afiliado e recebe a sua comissão. Então, você vai monetizar tanto vendendo produtos de afiliado que você recebe bem mais do que a monetização do TikTok, quando você vende algo dentro do TikTok e também a monetização do TikTok, meu amigo. Então, vamos lá. Depois que a gente já deixou o nosso vídeo pronto, a gente vai clicar aqui na esquerda em exportar e baixar em alta qualidade. 1080p. Beleza? Está baixando o nosso vídeo aqui, galera. Lembrando que eu fiz isso com um vídeo. Você vai fazer com todos os vídeos que o Opus Clip gerou para você. E depois é só editar desse jeitinho, igual eu editei junto com você, colocando uma chamada para ação nos últimos 15 segundos, porque assim o seu perfil do TikTok vai fazer o papel de vendedor para você, meu amigo. As pessoas que vão te chamar no direct já vão estar altamente interessadas no produto. Qual o jeito certo de eu postar dentro do TikTok, Gustavo? Vou te ensinar agora, meu amigo. Deixa eu terminar de baixar o vídeo aqui que a gente vai para a tela do TikTok para fazer as nossas postagens. Já baixou aqui o nosso vídeo, galera? É o nosso vídeo aqui do Opus Clip, nos últimos 15 segundos. Lembrando, aqui nos últimos 15 segundos de vídeo, galera, já aparece a chamada para ação aqui em cima. Galera, isso aqui fica muito dinâmico. As pessoas gostam bastante e vão interagir bastante com o seu conteúdo. Vamos agora para a postagem do nosso vídeo aqui dentro do TikTok, que vai ser assim que você vai conseguir ganhar dinheiro, tanto com a monetização, quanto com a venda de produtos de afiliado, galera. Então vamos lá. Lembrando que o Opus Clip gerou para vocês, galera, 36 cortes no automático. Sua única função é editar cada corte, galera, é bem rápido. Se você estiver pelo celular, você utiliza o CapCut. Em todos os cortes, vocês colocam nos últimos 15 segundos uma chamada para a ação para a pessoa te chamar no direct e você enviar o seu link de afiliado para você ganhar muito mais dinheiro do que a própria monetização, meu amigo. Então vamos lá. Qual que é o jeito certo de postar um vídeo dentro do TikTok? Vamos puxar o vídeo para cá, galera. Está carregando aqui, galera. O que vocês vão colocar na legenda? Presta muita atenção, galera. É muito importante também que na legenda vocês deixem também uma CTA, galera, igual a gente deixou no finalzinho do vídeo. A mais importante é deixar no finalzinho do vídeo, porém deixar na legenda também ajuda bastante vocês a venderem como afiliado. Então vamos lá. Como que a gente coloca aqui? A gente vai colocar o seguinte. Escute isso. Coloquem isso, galera, mas para farmar um pouco de retenção no seu vídeo do TikTok. Que o Thiago Fint disse. Três pontinhos. Você vai dar um Enter, Enter. E aqui embaixo você vai colocar. Me chame no direct para aprender mais sobre marketing digital. Beleza, galera? Deixa desse jeitinho aqui. Você dá Enter, Enter novamente. E vai colocar as hashtags do seu nicho, galera. E a gente vai programar o vídeo agora. Quem pode assistir a este vídeo? Vamos deixar público. Pode deixar do jeitinho que está aqui. Comentar, beleza? Agendar vídeo. Você vai clicar. Permitir que seu vídeo seja salvo para agendamento. Sim, permitir. A gente vai programar o nosso vídeo, galera. A gente vai clicar aqui, nesse botão aqui. E vamos programar sempre para o próximo dia, galera. Por que programar no próximo dia, Gustavo? Porque para mim, por testes feitos por mim, programar para o próximo dia faz com que o TikTok leia o seu vídeo. O algoritmo vai ler o seu vídeo, vai ver do que o seu vídeo se trata e vai distribuir para as pessoas certas. Assim, as pessoas certas assistindo o seu vídeo vão tanto engajar com o seu conteúdo, compartilhar o seu conteúdo, quanto comprar com seus links de afiliado. Então, a gente vai programar para o próximo dia, dia 24. E vamos colocar, galera. A gente vai programar um vídeo por dia. A gente tem 36 vídeos. A gente tem vídeos para o próximo mês inteiro, meu amigo. Então, essa estratégia vai colocar um dinheirinho no teu bolso. Vamos lá. A gente vai colocar aqui, ó. Galera, os melhores horários que eu gosto de colocar para rodar à noite os cortes, galera. É mais ou menos lá para as sete e meia. Por que sete e meia? Porque o povo já chegou do trabalho, em casa, e já está pronto para consumir conteúdo na internet. Ficar escrolando lá com o dedinho e você conseguir viralizar mais rápido. Pelo menos, os testes feitos por mim, deu muito bom, galera. Você pode colocar também o horário de almoço também, mas eu recomendo que coloque à noite, galera. Porque tem um volume de gente maior. Beleza. Desse cheating aqui, vamos executar uma verificação de direitos autorais aqui embaixo, galera. Para vocês verem que é um vídeo 100% original e não tem problemas em você postar. Porque a inteligência artificial gerou para a gente nenhum problema detectado. Beleza, meu amigo? Aqui, ó. Conteúdo gerado por IA. Galera, você não precisa marcar isso aqui. Por quê? Porque o próprio Tiago Fintch aqui, olha, é um ser humano real falando aqui no vídeo. Isso daqui você marca quando o seu vídeo inteiro é feito com inteligência artificial. Isso é um desenho falando com inteligência artificial. Como não é, como é um vídeo do Tiago Fintch, você pode deixar desmarcado. E beleza. A gente clica em programação. Prontinho, galera. Nosso vídeo foi agendado aqui dentro do TikTok. Lembrando, a sua missão agora, meu amigo, é pegar todos os cortes que o Opus Clip gerou para você, legendados, editar os 15 segundos no final de cada corte, colocando uma chamada para a ação para as pessoas te chamarem no direct e você enviar o seu link de afiliado para você gerar as suas vendas, meu amigo. Isso mesmo. Gerar vendas de afiliado dentro do TikTok. Lembrando que vender como afiliado dentro do TikTok te possibilita ganhar 10 vezes mais do que a monetização comum do TikTok, mas como você está postando vídeos no nicho de finanças, a monetização também vai vir bem gordinha para o seu bolso, amigo. Não deixem de vender um produto dentro do TikTok porque é aí que está o verdadeiro lucro da estratégia. E mais um recado muito importante, galera. Não se esqueçam de pegar o mini curso gratuito de vocês que está no primeiro comentário fixado e também tem um link de um treinamento completo. Treinamento onde tem todas as estratégias que eu ensino de graça aqui no canal, meu amigo. Tem dentro desse treinamento. Treinamento completo com suporte para te ajudar, meu amigo, a viver de internet e ganhar muito dinheiro dentro da internet. E agora eu vou deixar passando um vídeo aqui em cima para você que é um vídeo onde eu ensino você uma nova fonte de renda dentro da plataforma do Kawaii, isso mesmo, a plataforma parecida com o TikTok, você também consegue ganhar dinheiro dentro do Kawaii. Clica nesse vídeo aqui, estou te esperando lá dentro e até logo. Tamo junto.